As práticas informacionais das apenadas do Centro de Referência à Gestão de Privadas de Liberdade é tema de pesquisa realizada na Escola de Ciência da Informação da UFMG. Teste de doutorado da Escola de Enfermagem da Universidade mostra o sofrimento moral dos enfermeiros. Começa agora o Logia. Estudar um público considerado à margem da sociedade, eu acho interessante entender um pouco mais desse público. Então a gente partiu de um pressuposto de que a informação é uma condição sine qua non na busca e geração de conhecimento do indivíduo. E aí eu percebi que aquele sentido que muitas vezes estava perdido nos enfermeiros, de não se reconhecer no trabalho, era uma característica, ele se caracterizava como sofrimento moral.